E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve. Recentemente, o Instituto Rio Grandense do Arroz anunciou a contratação de novos técnicos para trabalhar no desenvolvimento agropecuário da entidade. Uma das regiões contempladas é o 10º NAT, situado em TAPES, na região da planície costeira interna. O diretor do NAT, Rudinelli Carvalho, conversou com a nossa equipe e falou sobre a importância desse reforço na equipe. Temos um colega novo no IRGA também, que começou agora há pouco com nós, em 24 de abril, o Adriel de Oliveira Tavares. Ele encontra-se conosco agora, vai estar aqui no NAT de TAPES. Então, provavelmente, o ano que vem, como tem mais um profissional, provavelmente, o ano que vem, temos uma expansão dos projetos 10, 10 mais, e só as 6 mil também. Então, porque é mais ou menos contabilizado por um número de técnicos para abrangir essas áreas. Então, certamente, teremos mais áreas. O pessoal que estiver interessado, os produtores, podem nos procurar ali no escritório, se tiver interesse nesse vínculo, nessa quantificação do projeto, que nós, certamente, estaremos prontos a atender todos os produtores rurais e todos que nos procurarem para demandar esse projeto. Tchau. 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 Tchau.